A CPI Mista do Cachoeira, que terminaria no dia 4 de novembro, vai ser prorrogada. O prazo vai ser definido após o segundo turno das eleições deste ano. A decisão foi tomada após um encontro de líderes partidários. A decisão foi unânime. Governo e oposição concordaram em adiar o fim da CPI que estava marcado para o dia 4 de novembro. Os líderes partidários também decidiram suspender as reuniões administrativas e os depoimentos até o fim do segundo turno das eleições municipais. Os partidos entenderam que por estarmos vivendo um período eleitoral, nós não poderíamos contaminar nenhuma discussão de apresentação de relatórios ou outras discussões e requerimentos nesse momento que antecede as eleições. O novo prazo vai ser anunciado no dia 31 de outubro, depois de uma reunião de líderes partidários. O pedido inicial de prorrogação foi feito pelo PSOL e sugeriu que as investigações sigam até abril do ano que vem. No entanto, ainda não existe acordo em torno da nova duração da CPI. A oposição defende mais 180 dias de trabalho para incluir na investigação o envolvimento da construtora Delta, suspeita de lavar dinheiro público. São centenas de requerimentos que precisam ser apreciados, de quebra de sigilos novos. Por exemplo, quebra de sigilos que foram solicitadas em agosto só chegaram agora. Então era inconcebível que a CPI encerrasse agora. Os partidos da base do governo preferem não estabelecer prazo para a conclusão dos trabalhos. A prorrogação já é uma definição consensual entre nós. Nós precisamos de mais tempo. Agora, o tempo que nós precisamos, nós precisamos fazer uma reflexão do trabalho que nos resta. A comissão foi montada em abril deste ano e investiga as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários. Até agora foram ouvidos o deputado Carlos Alberto Leréia, os governadores de Goiás e do Distrito Federal, além do ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô. O senador cassado Demostines Torres perdeu o mandato por envolvimento com Cachoeira. Obrigado. 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 Obrigado.